Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer assinou nesta tarde uma medida provisória que destina 1 bilhão e 200 milhões de reais para a segurança pública no Rio de Janeiro. O montante vai ser investido em ações de segurança pública no Rio, que está sob intervenção federal, anunciada no dia 16 de fevereiro. De acordo com o governo, a intervenção levou em conta os avanços nos índices de violência no Estado, sobretudo durante o feriado do Carnaval. O general de exército Walter Braga Neto foi nomeado para o cargo de interventor. A estimativa do Instituto Nacional de Câncer é de 600 mil novos casos da doença no Brasil este ano. Uma das formas de fazer o diagnóstico em pacientes com câncer é por meio da medicina nuclear. Com os chamados radiofármacos, é possível, por exemplo, identificar um tumor e definir o melhor tratamento. E hoje o Ministério da Saúde fechou uma parceria para construir um reator nuclear, que vai ampliar a oferta e reduzir o custo dos radiofármacos no Sistema Único de Saúde. O ministro Ricardo Barros anunciou a liberação de R$ 750 milhões até 2022 para o desenvolvimento do primeiro reator multipropósito brasileiro em parceria com a Amazônia Azul, empresa ligada à marinha. O equipamento vai contribuir para o fim da dependência externa na produção de radiofármacos no Sistema Único de Saúde. Até o final do ano, serão repassados R$ 30 milhões para o desenvolvimento do projeto. Os radiofármacos são bastante usados pelo Sistema Único de Saúde em áreas como cardiologia e oncologia. Mas desde 2009, o Brasil tem tido problemas no abastecimento desses medicamentos. Com o reator, o Brasil passa a produzi-los, o que garante abastecimento no mercado e a redução no preço dos produtos. Este reator multipropósito fabrica radiofármacos, que são os produtos que são utilizados na quimioterapia e que são, portanto, fundamentais para o tratamento das pessoas. Nós importamos muitos desses medicamentos e queremos produzir no Brasil. Os radiofármacos produzidos nesse reator serão vendidos para o governo muito mais baratos do que o que nós importamos hoje. O ministro também assinou convênios com laboratórios públicos e privados para desenvolver 16 medicamentos usados no tratamento de doenças como hepatite, câncer e artrite reumatoide. E ainda falando de saúde, o governo federal anunciou hoje uma série de medidas para melhorar o atendimento na rede pública de saúde. Entre elas, o ministro Ricardo Barros assinou uma portaria que libera um bilhão de reais que vão ser distribuídos aos municípios de todo o país. O dinheiro vai custear ações na atenção básica, média e alta complexidade, assistência farmacêutica, vigilância em saúde e gestão do SUS. Os valores serão repassados via Fundo Nacional da Saúde. O presidente Temer liberou 2 bilhões de reais para os municípios, 1 bilhão é na saúde. Então eu vou assinar, aproveitar e já vou assinar que está pronto, essa portaria que está indo para o Diário Oficial também amanhã, que é a distribuição, manda para o Diário Oficial, para a distribuição desse 1 bilhão, proporcionalmente aos municípios, na proporção do FPM, certo? Que foi o acordo que fez o presidente da República. O governo lançou um programa para monitorar a costa brasileira. A iniciativa vai permitir o mapeamento de riscos, evitando futuros desastres na região litorânea que afetem o meio ambiente e as pessoas. O Programa Nacional para a Conservação da Linha de Costa, o ProCosta, é inédito. São quatro projetos para levantar dados e permitir o diagnóstico e monitoramento da Zona Costeira Marinha, com a projeção dos cenários futuros e mapeamento dos riscos e perigos em função da mudança climática. Nos últimos anos, a Zona Costeira Marinha vem sofrendo fortes impactos. Com o ProCosta, o governo pretende, por um lado, sanar a falta de dados mais precisos e, por outro, definir estratégias de prevenção a futuros desastres. É um passo importante para aquilo que se espera do governo brasileiro, para aquilo que é necessário diante de um cenário de mudanças climáticas que, a cada momento, nos apresenta cenários diferentes. A união dos esforços dos órgãos federais e das instituições que têm interesse nessa atividade de gerenciamento costeiro, dentro da CECIRME, ela encontra o fórum adequado para que esses esforços sejam consolidados e que nós juntos possamos fazer mais em prol do meio ambiente, em prol das atividades aqui citadas. O ProCosta vai integrar um conjunto de órgãos da União, como os Ministérios do Meio Ambiente, da Defesa, Marinha e o IBGE, além de estados e municípios. O índice da confiança da indústria da Fundação Getúlio Vargas chegou em março a 101,7 pontos. É o nível mais alto desde agosto de 2013. O resultado se deve tanto à melhora na percepção atual, quanto às perspectivas do futuro próximo. Outro indicador divulgado hoje pela FGV, o Índice de Confiança do Comércio, subiu para 96,8 pontos. É a sétima alta consecutiva e o maior nível desde abril de 2014. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho